Para atender pessoas desalojadas pelas últimas chuvas e também pelas consequências da pandemia, a Prefeitura de Juiz de Fora inaugurou a Casa de Passagem Emergencial nesta terça-feira, dia 25. As pessoas terão direito a entrar às sete da noite com direito a jantar, banho, local seguro para guardar seus pertences e dormir até às oito horas, além de café da manhã. Estamos numa situação de emergência que foi decretada aqui em Juiz de Fora, inclusive reconhecida tanto no Estado como na União. Então, nessa emergência climática, nós temos uma situação muito aflitiva, tanto das pessoas que perderam suas casas como até daquelas que se abrigavam precariamente, por exemplo, lá das Pontes. Com a subida do rio, com essa situação de chuvas intensas que nós tivemos no início do mês, essas pessoas ficaram literalmente ao desabrigo. Então, esse espaço, que é uma casa de passagem, é para, nesse período, fazer esse atendimento e restaurar para cada pessoa que aqui vende a sua dignidade e o seu gerenciamento. Essa é uma casa de passagem. Não é 24 horas, nós damos, a pessoa luta às 19 horas, nós oferecemos um jantar, ela pode fazer, tomar o seu banho, é acolhida. Nós temos um técnico de nível superior que faz um trabalho coletivo com eles e depois eles vão para as camas, para fazer, mesmo para dormir. No dia seguinte, nós oferecemos um café. A maior demanda hoje é alimentação e abrigo. É quem está com fome, quer comer, e quem está na chuva, quem está no tempo, quer um abrigo para poder dormir. Isso aí é fato, é visível. E, assim, como aqui é a casa de passagem, a gente garante, né? Garante a permanência num espaço fechado, num espaço onde eles vão estar protegidos e recebendo alimentação, recebendo atendimento aqui de qualidade. Hoje, a nossa maior demanda é essa, né? É o que a população busca, é o que a gente vê que eles demandam mesmo, é a questão em relação de sair mesmo da chuva, né? Sair do tempo.